Salve, salve família palestrina! E aí rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Já sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu já estou chegando trazendo as últimas notícias da Academia de Futebol do Palmeiras. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo meu amigo. Já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já ative o sino das notificações. Porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores Alve Verde. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Beleza? Então bora lá conferir as notícias do vídeo de hoje. Rapaziada, em a sua primeira passagem no comando do Alve Verde, o técnico Vanderlei Luxemburgo não escondeu a sua emoção ao retornar ao Palmeiras 10 anos após a sua última passagem. No dia a dia, o técnico já deixou claro o seu desejo por voltar a ser campeão na equipe, especialmente com um título que ainda não conquistou, a Libertadores. Pela terceira vez na competição, à frente do Verdão, o técnico é o segundo que mais vezes dirigiu e venceu com o Palmeiras na competição. São 22 jogos e 10 vitórias, atrás das 41 partidas e 24 triunfos de Luiz Felipe Scolari. Felipão está à frente ainda por ter sido campeão da Libertadores pelo clube em 1999, enquanto o Luxemburgo parou nas oitavas de final em 1994 e depois caiu também nas quartas de final em 2009. Vale lembrar que a melhor campanha de Luxemburgo na Libertadores foi quando chegou à semifinal em 2007 pelo Santos, sendo eliminado pelo Grêmio, que seria vice-campeão diante do Boca Juniors. Por isso, Luxa tem essa obsessão hoje de ser campeão do torneio continental. Em uma entrevista do atacante William Bigode do Palmeiras, ele disse o seguinte, Muita gente quer ganhar a Libertadores, é um desejo muito grande de todos. Do Luxemburgo não é diferente, ele também. E não somente a Libertadores, chega a brilhar os olhos dele quando fala em conquista. Ele tem algo muito forte dentro dele que é nítido. É bom porque conseguimos extrair isso também, contou o atacante William em entrevista aos canais da Libertadores. A campanha do Verdão começou bem, com 100% de aproveitamento. Estreia com vitória por 2x0 na Argentina sobre o Tigre e triunfo por 3x1 diante do Guarani do Paraguai, no estádio do Allianz Parque. Em ambas as partidas, o placar poderia ter sido maior diante da qualidade e de oportunidades criadas pela equipe. O otimismo aumentou para a sequência da competição, que ainda está sem data para ser retomada. O goleiro Everton do Verdão comentou o seguinte, Nós começamos muito bem, ganhando experiência, sabendo que é um jogo difícil, independentemente da expressão do clube e da camisa. É respeitar todos. Libertadores se ganha no detalhe, mas em vontade do que em qualidade técnica e individual. É saber competir. Temos um treinador super experiente, atento às coisas que fazem a diferença em campo. Em 2020, na Libertadores, tem tudo para ser um grande ano para o Palmeiras. Apostou o goleiro do Verdão. E vocês, rapaziada? Qual é a expectativa para esse ano na Libertadores? Vocês acham que com o técnico Wanderlei do Xemburgo, o Palmeiras vai conseguir chegar longe esse ano? Vai conseguir buscar o título? Deixa aí já nos comentários do vídeo, qual é a expectativa de vocês para essa temporada. Beleza? Bom, rapaziada, e para ser campeão, a comissão técnica do Palmeiras entende que precisa ainda de alguns reforços pontuais. E apesar da paralisação dos jogos, o Palmeiras ainda segue com os olhares atentos no mercado da bola. E o empresário e meio-irmão de Edilson Cavani afirmou que o Palmeiras tem um interesse em contar com o atleta. É isso mesmo. Além do Palmeiras, o Flamengo e o Internacional também estão interessados no atacante do PSG. Como ele não renovou com o clube francês, o atacante uruguaio, que também é alvo do Boca Juniors, será um jogador livre no mercado após o fim do contrato, que expira em junho. Para ser bem honesto, tudo pode acontecer, pois existem muitos clubes interessados em Edilson, afirmou Walter Fernando, empresário de Cavani. Citado pelo portal Tuto Sport e pelo portal Calcio Napoli, ao ser perguntado se existia a possibilidade de Cavani retornar ao Napoli, clube no qual atuou entre 2010 e 2013. Até o momento, não há nenhum contato com o Napoli. Recebemos sondagens da América do Sul com o Flamengo, Palmeiras, Internacional de Porto Alegre e Boca Juniors, salientou o empresário. Por conta da pandemia do coronavírus, Cavani está em quarentena na sua fazenda, em Salto, no interior do Uruguai. Na atual temporada europeia, o atacante disputou apenas 14 partidas, marcando 4 gols e dando 2 assistências, com a camisa do PSG. Estima-se que o salário de Cavani, de 33 anos de idade, gire em torno de 10 milhões de euros por ano, algo em torno de 57 milhões de reais por temporada. Dividido em 12 meses, o salário mensal de Cavani seria de 4,7 milhões de reais por mês. Mas claro, que para jogar em qualquer clube do futebol brasileiro, ele teria que aceitar uma redução drástica do seu salário, de acordo com os padrões do futebol brasileiro. E aí, rapaziada? Se o Cavani aceitasse aí uma redução de salário, com 33 anos de idade, vocês acham que seria uma boa para o Palmeiras a contratação de Edilson Cavani? Já deixem aí nos comentários do vídeo também, qual é a opinião de vocês, beleza? Bom, rapaziada, já mudando de assunto, a Puma promoveu uma votação internacional para eleger a camisa mais bonita entre os clubes para quem fornece material esportivo. É isso mesmo. E a taça foi brasileira. O Palmeiras teve o uniforme eleito mais bonito, conforme anunciou a empresa no Twitter. Hora de celebrar! Tweetou a Puma com a hashtag Família Palmeiras. 16 times entraram nesta disputa, como mostra a chave da competição tweetada pela Puma com o Palmeiras campeão. No caminho do clube, o Alve Verde passou por Manchester City, nas oitavas de final, independente, na fase seguinte, Valencia, na semifinal, e a decisão foi contra o uniforme número 1 do Chivas. O Palmeiras venceu com o seu kit número 1. Do outro lado da chave, ficaram outros grandes clubes, como o Mila e o Newcastle. E aí, rapaziada, o que vocês acharam desse novo uniforme do Verdão? Vocês concordam que é o mais bonito entre todos esses fabricados pela Puma? Comentem aí no vídeo também o que vocês acharam, que é nóis, beleza? Bom, então, rapaziada, eu já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, e essas foram as últimas informações do palestra. E assim que tiver mais novidades, eu volto aqui trazendo para vocês. Então, quem ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se, e também já ative o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores Alve Verde. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Valeu? E também já não se esqueça de deixar o like de vocês aí embaixo do vídeo, porque o seu like é muito importante para o crescimento do canal e nos ajuda demais, além também de nos incentivar a estar todos os dias aqui buscando e trazendo todas as informações do Palmeiras para vocês. Valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.